Ai, que falta de luz. Oi pessoal, a paz dos senhores de Jesus Cristo a todos. Pra quem não me conhece, eu sou o Noi Menoronha e está começando mais um vídeo aqui no nosso canal, beleza? Então bora lá com o vídeo porque o tema já está aí embaixo. A gente vai falar um assunto meio delicado aqui hoje, não é mesmo? Masturbação, como vencer a masturbação. Esse assunto é meio delicado, né? Hoje em dia muitos pais não conversam com seus filhos sobre isso, sendo que isso não é correto, né? Aos ódios de Deus, até porque vai trazer muita consequência no casamento. Então a gente vai falar como vencer, né? Esse ato, a masturbação, como vencê-la. Então bora lá com o nosso vídeo. Como sabem, né? O sexo foi feito pra depois do casamento. E a masturbação é um ato solitário que você vai lá e... Embora muitos médicos falam que é pra você se conhecer, É pra isso que existe a masturbação. Se você procurar médicos cristãos, pessoas que é cristã, né? Seja médico, terapeuta, psicólogo. Eles vão falar, né? Que a masturbação pode trazer danos pra você no casamento. Fora que masturbação também vira hábito. Acaba sendo, se tornando vicioso. Quanto mais você faz, mais você quer. Então a gente precisa controlar e tirar isso de nossa vida. Se você faz isso, tente tirar isso de você. Porque vai trazer consequências pra você mais estar. Ah, Noemi, mas eu não quero fazer isso. Eu acabei entrando nisso até porque desde pequena, né? A gente vai crescendo e acaba até fazendo sem a gente saber. Depois que a gente vai entender o que que é e aí você já entrou no bolo todo, né? Ah, mas eu não quero fazer isso. Como que eu faço, Noemi? Eu já entrei nessa sem eu querer. Ou eu entrei porque eu quis, né? Mas aí eu não tenho forças pra sair. O que eu faço? A primeira coisa que você deve fazer é evitar ficar sozinho. Por quê? Porque sozinho, né? Você costuma fazer coisas que não deve, né? E a gente tem que vigiar muito. Ou seja, evite ficar sozinho. Se você estiver sozinho no seu quarto. Ou se estiver sozinho na sua casa. Tenta sair. Tenta fazer algo assim que esteja presente de alguém que esteja junto com você. Porque aí não vai ter como de você fazer isso. Segunda dica é você largar mão de pornografia, de vídeos, de fotos que você tem aí no seu celular. Fotos de mulheres peladas, de homens pelados. Vídeos pornográficos. Porque hoje é o acesso pra baixar isso muito fácil. Então, evite isso. Tire do seu celular. Larga a mão disso. Vá orar. Vá buscar a Deus. Vá buscar em Deus a libertação pra isso. Que Deus vai te libertar. E você vai conseguir sair dessa. A terceira dica pra você conseguir vencer é... Quando você acordar, sai correndo da sua cama. Aí vai passar a lavar, conversar com alguém. Vai acordar, lavar o seu rosto, lavar a sua cara. Na hora de dormir sua deita, precisa dormir mesmo. Tá? Fuja disso. Tenta fugir disso. A quarta dica é... Mude os seus pensamentos. Quando vier pensamento, vá lá fazer isso. Você pega e muda esse pensamento. Clama a Jesus. Clama o nome de Jesus. Jesus, filho de Davi. Eu tô aqui, tira de mim isso, pai. E Deus vai te ouvir. E você vai conseguir sair dessa. Mude os seus pensamentos quando vierem pensamentos maus. Tenta correr disso. Tenta ir atrás de alguém. Vai conversar com alguém. Vai fazer alguma coisa que te ajude a mudar o seu pensamento. A mudar aquilo que você quer. Se você faz isso no chuveiro. Na hora que você for pro chuveiro. Vá lá. Coloca um hino na tua mente lá e começa a cantar no debaixo do chuveiro. A dar, a dar os meus olhos. A minha visão. Eu preciso ver. Eu quero ver. Eu quero ver, Senhor Jesus. Se você se masturba no seu quarto. O que você pode fazer? Você pode levantar da sua cama na hora que você pensar em fazer isso. E fugir. Fugir pra onde, Noemi? Fugir pra sala. Vai pra sala. Vai conversar com a sua mãe. Vai conversar com o seu pai. Vai arrumar amigos pra você sair. Mas suje disso. Ah, mas eu não me masturbo no quarto. Eu me masturbo em frente à televisão. Quando os meus pais saem. Quando todo mundo sai de casa. Ah, é? Você faz isso? Você pega o seu cachorro. Dá uma passeada com ele. Sair da sua casa. Ah, mas eu faço isso em frente à televisão. Em frente à internet. Faga a mão disso, irmão. Pega essa internet. Desliga ela. Desliga a televisão. E sai de frente deles. E busca em Deus a libertação que você vai conseguir. A quinta dica é você se dominar. Você precisa ter um domínio próprio sobre você. Quando vier pensamentos. Quando vier algo. E você queira fazer isso. Se masturbar. O que você vai fazer? Você vai ter um domínio próprio. Não, eu não vou fazer isso. E pronto. Você que domina a si mesmo. Você não tem que realizar os desejos seus. Você não tem que realizar a sua carne. O que eles têm mandado você fazer. Você não precisa obedecer o pecado. Você não precisa obedecer a voz do inimigo. Você precisa ter domínio sobre si. Você tem domínio sobre si. Você consegue. Você pode rejeitar. Você pode dizer não. Não seja escravo do pecado. Não seja escravo da voz do inimigo. Não seja escravo. Seja livre. Livre para escolher o sim de Deus. E o não para a voz do inimigo. E o não para a voz do pecado. Seja livre. Para escolher as coisas boas deste mundo. Para que não haja consequência. Futuramente. Escolhe Deus. Bom pessoal. O assunto foi meio sério hoje. Eu quero dizer para vocês. Que vocês conseguem. Vocês conseguem vencer. Jovens. Sois fortes. E já venceste o maligno. Eu não sei se fala assim a frase. Eu não sei se é assim que fala a frase. Mas é tipo assim. Que o Espírito Santo de Deus. Esteja sobre a sua vida. E que você possa vencer o maligno. Então é isso pessoal. Deixe o seu like. Comente nos comentários. Compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal. Você que ainda não é inscrito. Que você é novo aqui no canal. Seja muito bem vindo. E é isso pessoal. Até o nosso próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida. Vocês viram? Fui.